Bom, eu acho que, primeiro e mais, o que é a energia? Não só se preparar para uma luta, mas se preparar para uma luta de um milhão de dólares. Como é que é a energia? Não está se preparando só para uma luta, para a final. Cinturão, um milhão de dólares. Com certeza, a energia é diferente para essa preparação. Chegamos aí na reta final, o objetivo era esse. Muito orgulho, uma satisfação muito grande chegar nessa final aí, e me preparando muito bem e feliz. Sim, é uma olhada totalmente diferente. Não é apenas a sua luta comum. É algo especial, e deveria ser. Então, nós trabalhamos muito nisso, e vamos terminar com uma luta. Estou extremamente feliz por isso. É uma temporada interessante, porque começou com um setback, certo? Mas agora está na final. Então, eu só me pergunto como difícil foi para perceber, ok, eu tenho uma luta, mas eu ainda posso ganhar um milhão de dólares se eu manter o meu foco. A temporada é meio atípica, né? Você começou com aquele resultado, que eventualmente virou um no contest e tudo, mas como é que é a mentalidade para começar daquele jeito, ver os resultados se mudando, e você vindo com duas vitórias embalado, agora aí na final? Então, eu sempre faço uma luta de cada vez. Então, aquela luta não foi um resultado tão bom, mas já voltei a treinar, já corrigi os erros e consegui entrar no caminho da vitória de novo. e pretendo manter isso. Sim, você tem que tomar uma luta em uma vez, e um resultado em uma vez. Então, obviamente, essa não foi a performance que eu estava procurando, mas é parte da temporada. Você tem que tomar isso, colocar isso para o lado, começar a focar na próxima e ter resultados positivos. E aí você está na final. Denis é o oponente. Eu acho que só nos diga o que você vê em ele como oponente. O que você vê no Denis como oponente? Um cara muito duro, né? Um cara forte ali, tanto na trocação quanto no sambô, né? Então, é uma luta muito dura. Não é à toa que ele está na final, mas assim, vou estar preparado para a gente fazer uma boa luta e sair com essa vitória. É um adversário difícil, um grande grappler, um adversário difícil. Mas nós treinamos muito bem aqui também, e eu vou chegar e preparar para uma guerra. Potência para uma luta de cinco-round, que eu não acho que ninguém acha que vai passar por cinco minutos. Qual é a sua preparação? Você está planejando para isso ser uma luta louca de abertura entre vocês? É uma luta que você tem que se preparar para cinco rounds, mas poucas pessoas acham que vai durar mais que cinco minutos. Como é que você vê a preparação para uma luta como essa? E como você antecipa esse resultado? Então, lutando em uma luta tão importante quanto essa, não dá para apressar o resultado, né? Tem que lutar com muita inteligência, cautela. Do outro lado, tem um cara super preparado, um cara que vem buscar o título também. Mas eu vou sempre lutar agressivo para frente, buscando o nocaute. Eu acho que, como eu já falei, é uma luta muito importante. Você não pode simplesmente rushar para o resultado que você quer ter e overcommit. Então, eu sei que across the cage, há um cara que quer que seja muito quanto eu, e provavelmente treinado apenas muito quanto eu também. Então, você tem que pace yourself, stick com a game plan, e, você tem que ter feito. E, você tem que ter feito. O que é isso? 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 O que essa vitória, o cinturão, o milhão vai significar para você? Significa muito, né? Muito tempo de dedicação, de trabalho duro. O respaldo de tudo isso. Então, ser uma mudança de vida para mim, para toda minha família. Então, ser campeão mundial sempre foi o meu sonho. Eu me sinto muito, muito importante. É o culminamento de tudo que eu trabalho para, por todos esses anos, e do negócio. Isso sempre foi o meu dream, não só ser campeão, mas também ser campeão, para poder mudar minha vida e a vida da vida de pessoas que estão lá. Você sente que você está, assim, existe alguma parte de você que sente que essa luta Significa mais, se é que é possível, né? Mais do que o cinturão, mais do que o milhão de dólares Dado que o Francine Gano agora está na PFL, existe, assim, essa possibilidade de uma luta contra ele Você sente que ainda existe essa cerejinha, assim, no bolo? Com certeza, eu sinto que essa luta é o divisor de águas, onde eu vou me concretizar E grandes horizontes e grandes oportunidades vão se abrir com essa luta Então, eu creio que essa luta é mais que o cinturão, é mais que o milhão Sim, eu sinto que isso é quase como um momento de fazer ou breaka O que é difícil de dizer isso, porque, você sabe, tem muito na linha Entre a belt e a milhão de dólares, mas tem realmente mais na linha Quando você fala de oportunidades futuras e a oportunidade de lutar A pessoa como Francis, depois disso Você obviamente tem um monte de poder, e você é um velhão de luta Você é um cara muito tático, mas com muita força também, muito poder de nocaute Você sente que você, assim, é o oponente perfeito para uma luta para os fãs aí contra o Francine Gano? Com certeza a gente faria um ótimo combate, né? Dois caras duros ali, dois caras agressivos, a galera gosta de ver esse tipo de luta Então, com certeza, seria uma luta bem... é bem interessante É definitivamente um favorito de fãs, né? São dois caras duros, que jogam grande, que tem muita força de nocaute E dois caras agressivos, então, eu sinto que isso é o tipo de coisa para os fãs Fãs do fãs realmente querem assistir e assistir E eu só queria ouvir suas opiniões sobre sua luta contra o Tyson Fury O que você acha da luta dele contra o Tyson Fury? O Tyson Fury é um especialista, né? Mas, assim, a gente não pode tirar também o Francine Gano Que ele vem fazendo um ótimo trabalho, se preparando muito bem Tem mãos duras, sabe boxear Então, é uma luta aí que a gente pode esperar de tudo I mean, Tyson Fury é Tyson Fury, né? He's been in the business for a while He's a professional boxer But you can't count Francis out He's, you know, a top-level MMA heavyweight With incredible knockout power in his hands So, it's gonna be a good fight Alright, I wanna know, like, people know that you're, like, they see the height They see, you know, they look at those, you know, the measurements But I'm telling people, it's really different seeing you, like, in person The size is amazing So, you're only 33 years old Can you talk about, like, the fact that, like, you're probably not even, you know, near the end of your heavyweight journey Where do you see yourself? Like, obviously the championship is the number one goal now But moving forward, how far are you seeing yourself going as a star at PFF? Yeah, I think I saw you personally When I saw you, you saw a big guy, but you saw you personally, it's different The size is different From your age, 33 years I feel like you're still at the beginning of your career Quase, so, like, the weight of your heavyweight weight Where do you see your career coming? Where do you see your career coming? What are the goals that you see at the end? With the確, I feel a very constant evolution And I see the world champion And I see the most names of the heavyweight weight Então, vou continuar essa busca, continuar trabalhando duro para que isso aconteça. Você compara um pouco a sua experiência com a APFL com o que você já ouviu de outros atletas que estão em outros eventos. Então, a valorização que a APFL tem dado aos atletas que estão com ela, e eu posso falar por mim, eu sou muito grato à organização. Sinto que eu cresci muito como atleta, como pessoa, e sou muito grato às oportunidades. Muita gente grande querendo entrar, está vendo que a organização está se expandindo, está crescendo. Então, o que eu tenho mais é gratidão e é um orgulho estar junto fazendo essa organização crescer. Eu estou extremamente grato pela APFL, pela oportunidade. Eu acho que eu tenho crescido muito, não apenas como um atleta, mas como um atleta, mas como um atleta, na personal level aqui com a promoção. Você vê só o ênfase que você dá para você, como pessoa, instead de apenas como a competição. E como você está tratando aqui, é ótimo. Você tem um monte de grandes nomes, um monte de competição, e o exterior, olhando para você, para você chegar em. E, é só que mostra o nível que a PFL está atado. E não é um surpresa. A lasta pergunta. O seu último depo, Maris Green, ele foi cornered. Foi algo que você fez com a competição? Porque você terminou muito bem. Foi algo que você fez com a competição? Você viu alguém como o Jon Jones, no cage. Ele está agora na sua divisão. Quais pensamentos vão chegar em sua cabeça? Você pensou sobre, tipo, tamanho, como você iria fazer nesse matchup, quando você o viu? Última pergunta. Sua última luta contra o Maris Green, o Jon Jones estava no corner dele. Depois da luta, vocês dois dentro do cage, juntos. Ele agora com um peso pesado. Como é que você se sentiu dentro do cage, contra ele, com ele? Assim, dividindo o cage ali com ele. Obviamente, em capacidade diferente, você como atleta, ele como corner. Mas, existiu alguma parte ali de você que pensou, poxa, será que, como seria um evento, uma luta entre vocês? Ou alguma coisa do tipo? Ah, com certeza. Além de ter o privilégio de estar perto dele, que é um cara que eu sempre acompanhei, é um cara que é um ídolo pra mim, como pra todo mundo. E ter ele ali perto também, não tem como não pensar em uma luta com ele, como que seria. E eu sempre quis lutar com os melhores, com o grande. Seria uma honra fazer um duelo com o Jon Jones. Eu sempre quis lutar com a melhor competição disponível. E o Jon Jones é um cara que eu vei, eu vei, eu vei, eu vei, com certeza. Eu acho que é o caso com todos, se não com a maioria, se não com a maioria. Eu vei, eu vei, eu vei, eu vei. Eu vei, eu vei, eu vei, eu vei. Eu havei, eu vei, eu vei. O que eu vi chegar em torno de típicas, mas isso me deu valer com os seus fortes considero. Qual os seus fortes valeriam estar com os su vaibe. É um grande honra de estar aqui com eles, deforar em diferentes capas. Me como jogador, como ele me deu corneosa. Mas ainda primeiro que passou. Quais são as maiores razões para o seu sucesso esta temporada? Porque eu sinto que muitas pessoas estão dizendo que você parece uma luta completamente diferente esta temporada. Então, quais são as maiores razões para o seu sucesso esta temporada? Tem muita gente me ajudando, muitos peso pesado. Então, estou tendo muita realidade de luta aqui que está me ajudando a evoluir muito. Diferente do que eu tinha no Brasil, eu não tinha tanto parceiro de treino como eu tenho aqui agora. Então, eu creio que esse ajuste no meu camp, na minha equipe que está me ajudando, tem somado muito. Eu acho que o fator principal diferencial é o novo time que eu estou trabalhando aqui, que é o time americano. Aqui, eu tenho muito mais variedade e oportunidade, as far as treinadores e pessoas que vão replicar a real fight cenário. É diferente do que a realidade que eu tive na previous gyms, e em outros lugares que eu usei para treinar. Aqui, você tem muita gente material e pessoas que podem melhorar você com a espalda e a live treinamento. Você falou antes sobre como um influencia o Noguera Brothers na sua vida e na sua carreira. Quais são algumas das maiores leções que você tem tomado de assistir a sua carreira, em e fora da caixa, e quais são as maiores coisas? Você já falou algumas vezes da influência que o Minotauro e o Minotauro tiveram na sua vida e na sua carreira. Quais são algumas dessas influências? A minha primeira oportunidade como atleta em um grande centro foi na Academia de Noguera. Acompanhei de perto o Rogério Minotauro e vi quão grande é a garra, a persistência de estar sempre buscando a melhor forma. Então, os caras são inspiradores, têm uma energia muito boa e sempre incentivando, jogando a gente para cima. Então, aprendi muito com eles ali e isso a gente leva essa lição para a vida toda. Os dois dois primeiros eram os primeiros que me dão a oportunidade. Eles abriam minhas duas para mim. Eles me dão muito, não só dentro da caixa, mas também fora também. Onde também o nosso caminho. Onde também a crescimento de greatness é uma constante tentativa de melhorar. E, no processo de fazer isso, elevando a equipe, elevando a equipe, elevando a equipe, elevando a equipe, elevando a equipe e ensinando durante a equipe. Isso é uma das coisas que eu estou muito, muito agradecido por eles. Uma última pergunta para mim. Nós sempre ouvimos sobre a história rica dos esportes de combate no Brasil e toda a história lá. O que você pode nos dizer em termos de quanto o esportes de combate e a luta em geral significa para o Brasil? E o que significa para você? O Brasil é um país com muita, muita história no mundo das artes marciais. Como é que você descreveria, como é que você descreve o amor e a paixão do brasileiro por MMA? E como você descreve isso para você? Ah, então, sempre acompanhei os grandes nomes do Brasil, né? Os grandes pesos pesados. Então, sempre foi o meu sonho fazer parte disso, representar, cravar meu nome ali também nos grandes do MMA. Então, o esporte me deu essa oportunidade de fazer. Então, eu sinto muito grato a essa oportunidade e quero ser um dos grandes nomes também ali. Eu sempre assisti os brasileiros, e eu sempre gostei de ser uma parte da group, uma parte da série de algumas que as pessoas mencionam, os nomes que são colocados quando você está falando sobre os heavy hitters. Então, isso é algo que eu tenho sempre visto, eu tenho sempre idolado, e eu tenho certeza que isso é o caso para o average MMA fan de Brasil, também. Obrigado. Você, obviamente, nos últimos meses você ouviu o nome Francis de novo e de novo, e o que isso significa através da promoção. Você tem alguma parte de você que está um pouco frustrada, sentindo que talvez seja uma distração do que está acontecendo? Obviamente, há muita diferença na divisão de heavyweight agora, ou tem que motivar você a colocar uma grande performance e dizer, aqui é onde os reales heavyweights estão, aqui é onde as reales acções estão? Ao decorrer dos últimos meses você ouviu muito o nome do Francis engano, aqui a PFL fala muito dele. Como é que você leva isso? É com um tom um pouco de frustração, de um cara novo que está chegando aqui, que não lutou ainda e que é muito falado? Ou você leva isso como motivação para pegar e para mostrar o seu trabalho e falar, aqui tem muito peso, pesado de qualidade, sim, entendeu? Vamos brigar. Ah, com certeza. Eu olho por esse lado de ter um cara com um grande nome, um cara que foi campeão mundial aí, e ter um cara desse perto, com a possibilidade de a gente fazer uma grande luta, para mim, eu acho essa ideia maravilhosa. Eu vejo isso mais como um tido de rising, que geram todos os votos, e eu me sinto que ter o Francis em torno, e ter o seu nome sendo descoçado constantemente, ele apenas elevou todos os outros. Então, eu olho para ter o meu nome em torno de seu, e melhorar minha carreira. Obrigado. 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 Obrigado.